Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Edu e está fazendo quase dois meses que eu comprei o meu MacBook Air M2 E hoje eu vou falar um pouquinho da minha opinião do meu dia a dia com ele Então vem comigo e bora ver se o MacBook Air M2 é bom ou não Lembrando que eu comprei ele para fazer de tudo, desde acessar e-mails, sites e até para editar vídeos E não se esqueça que eu vou deixar aqui no card para você assistir o vídeo de unboxing E também o ligando e configurando pela primeira vez do MacBook Air M2 É só correr aqui no card E caso você queira, aqui na descrição eu vou deixar o link de onde eu comprei o meu MacBook Mas agora chega de papo e vamos ao assunto do vídeo Como dá para ver, eu comprei o MacBook Air M2 na cor Midnight, a cor Meia Noite, que é exclusiva dessa versão E um dos maiores medos de quem compra essa cor é marcar os dedos, marca muitos dedos Quando eu fiz a compra dele nessa cor, eu imaginava que ia marcar muitos dedos Porque todo mundo falava que marcava muitos dedos E comigo não marcou tanto assim Porém, essa é a cor que mais deixa marcas de dedo Desde que eu comprei ele, eu limpei já duas vezes Apenas duas vezes Na minha cabeça, vendo a galera falar, nossa, marca muitos dedos Eu pensei que ia ter que limpar quase todo dia Mas não foi o caso, pelo menos comigo É claro que esse ponto de marcar os dedos depende muito da oleosidade natural das suas mãos E também da sua higiene Como eu estou sempre lavando as minhas mãos, acaba que de fato marca bem pouco aqui no MacBook Mas sim, a cor Midnight ou Meia Noite marca mais que os outros Então se você não quer ter esse medo de marcar os dedos e ter que ficar limpando toda hora Vai para as outras cores Tem o cinza, tem o pré-espacial e também o estelar Todas essas três cores marcam bem menos Na verdade, quase não dá para ver marca nenhuma de dedos na cacaça aqui de alumínio do MacBook Air Mas na minha opinião, essa aqui é a cor mais bonita de todos eles Então eu preferi comprar ela mesmo e de vez em quando dar uma limpadinha Vou aproveitar e mostrar aqui para vocês ele em detalhes Então assim, é uma cor realmente muito bonita, que é a parte de baixo Como ele é o MacBook Air, ele é extremamente fino Não tem saída de ventoinha, de calor, então por isso ele é fino e tudo mais E comigo ele nunca esquentou Sempre se manteve em uma temperatura bem normal Isso que estamos no verão Então sim, a dissipação de calor aqui na parte de alumínio e tudo mais que a Apple fez Está funcionando muito bem Mesmo ele não tendo dissipação ativa Ou seja, com ventoinhas Os únicos momentos que eu percebo que ele fica um pouquinho mais quente Mas assim, é praticamente nada perto de um notebook normal Por exemplo, eu que tive um notebook gamer da Acer Então lá fritava Até no uso normal, assim, não fazendo nada pesado Ele já esquentava um pouco Aqui, as vezes que eu senti ele um pouquinho mais morninho Foi renderizando o vídeo Quando eu estou editando o vídeo, renderizando o vídeo Realmente acaba que ele fica um pouquinho mais morno Mas nem perto de qualquer outro notebook que eu tive Mesmo usando ele no colo, as vezes, nas pernas Que acaba esquentando um pouquinho mais Porque, né, vai transferindo o calor da nossa Do nosso corpo para o MacBook Mesmo assim, ele sempre conseguiu manter uma temperatura legal Ali na parte do teclado Na parte de baixo do MacBook Então, em termos de temperatura Comigo, está tudo bem Outro ponto que eu tenho que lembrar aqui É que é a minha primeira vez tendo um MacBook Então, eu estou tendo que aprender a mexer em tudo no macOS E já posso adiantar que tudo que eu ouvi sobre o ecossistema Apple E também sobre os gestos no trackpad são verdadeiros Antes de ter o MacBook Air M2 Eu sempre tive computadores Windows Sendo PC, como esse que está aqui atrás Ou notebooks Windows O máximo que eu tive de experiência fora o Windows Foi com o Ubuntu, o Linux Mas eu sempre acabava voltando para o Windows E uma coisa que eu acabei fazendo diferente Quando eu comprei o MacBook Air M2 Que é coisa que eu nunca fiz com o Windows ou com o Ubuntu O Ubuntu até fiz um pouquinho Foi estudar sobre o sistema operacional Então, no momento que eu comprei o MacBook Air M2 Eu comecei a estudar sobre atalhos Sobre dicas e tudo mais Inclusive, algumas que funcionaram para mim Ou todas que funcionaram para mim Eu vou trazer aqui para o canal Então, se inscreva para não perder Então, eu percebi que estudar sobre o macOS Me ajudou a ter uma experiência muito boa Realmente, tem vários atalhos no trackpad Ou até mesmo no teclado Que facilitam o dia a dia Mas agora, então, vamos para o MacBook Air M2 Para mostrar um pouquinho de como está o meu sistema personal Como que eu ajeitei o MacBook Os programas que eu estou usando E falar um pouquinho do meu dia a dia com ele Vou aproveitar e mostrar para vocês Eu comprei o Magic Trackpad da Apple Original, na cor preta Ele foi lançado no ano passado nessa cor E eu gostei bastante da experiência Às vezes eu acabo usando ele Às vezes não Ele é um pouco maior Um pouco não Na verdade, ele é quase o dobro do tamanho do trackpad Que temos no MacBook Air M2 Apesar de que aqui no MacBook Air M2 Nós temos o trackpad grande Eu já vou mostrar para vocês Aqui ele é um pouco maior Então, eu deixo do lado Como eu estou sempre antes de ter a experiência Apple Com o sistema operacional E no caso o notebook da Apple Vamos dizer assim Eu sempre usei mouse do lado Então eu comprei ele para ver se Eu ia preferir usar aqui Ou o próprio trackpad do MacBook Air Eu até vou trazer um vídeo em breve Para falar para vocês sobre esse dispositivo Mas já digo que eu gostei bastante Ele tem bateria interna Tem carregamento tipo C E como é um dispositivo original Apple Ele conecta automaticamente ao MacBook Então não tem que configurar nada É só sair usando E eu gostei muito Eu também comprei o Apple Magic Mouse Mas não gostei Eu achei o sensor dele muito lento Mesmo deixando a velocidade do ponteiro maior ali Nas configurações do MacBook Eu achei que o mouse não entrega a experiência Apple Que eu estava esperando Então eu acabei nem usando muito E eu vou trazer um vídeo em breve aqui Também falando sobre essa experiência e tudo mais Então com certeza Esse dispositivo aqui é muito melhor Pelo menos na minha experiência No que eu achei, na minha opinião Esse aqui vale mais a pena do que o Magic Mouse Mas então vamos lá Vamos abrir aqui O MacBook Air M2 Ele liga automaticamente Isso eu achei muito interessante Você abre e ele já sai funcionando E temos aqui Para você fazer o desbloqueio pelo dedo Então bem aqui no teclado Nós temos um botão dedicado a desbloqueio biométrico Vou aproveitar e já mostrar para vocês A parte do teclado no MacBook Air M2 Eu achei muito boa Aqui a parte dos F1, F2, F3 Toda a parte dos botões que é P-Slock Shift, Ctrl, Option, Command Tudo aqui A parte do Backspace aqui Tudo retinho A tecla é bem lisa Bem reta E a parte dos números e das letras E também dos pontos De derrogação e tudo mais Ele tem uma leve dobra para dentro Isso aqui facilita muito na hora de digitar Fica... Com o próprio dedo você consegue sentir Se está no botão certo ou não Então facilita um pouco E fica também muito bonito Eu achei muito interessante É um teclado retroiluminado Como aqui está bem iluminado o ambiente Não dá para ver Mas ele é retroiluminado No momento que você liga Ele já liga aqui Você pode deixar as teclas com a cor mais forte Ou mais fraca Aqui na parte dos F1 nós temos vários atalhos Para aumentar o brilho, diminuir o brilho Volume também dá para mutar Dá para diminuir o volume, aumentar o volume E tem vários outros Até pause, ir para frente e para trás Abrir o microfone Fazer busca Tudo pelos Fs Então do F1 até o F2 nós temos vários atalhos Eu que vim do Windows Tudo a gente faz CTRL alguma coisa Então CTRL C, CTRL V Aqui no caso sempre é CMD alguma coisa CMD C, CMD V E o CTRL X que eu usava bastante no Windows Aqui quando é em texto Você usa CMD X Porém quando é em arquivo ou pasta Você tem que fazer CMD C E depois CMD Option V Aí ele faz o CTRL X É um pouco estranho Mas eu já me acostumei O teclado do MacBook Air M2 Ele é padrão americano Então eu também estou tendo que me adaptar Aqui a usar os assentos e tudo Do jeito brasileiro Usando um teclado americano Mas é bem de boa Então algumas coisas mudam Para o teclado padrão brasileiro Por exemplo C cedilha A gente faz aqui o assento e o C Aí ele vira a cedilha Ou você pode segurar o C Aí abre ali as opções Você coloca o cedilha Ou você pode apertar C e Option Aí também vira a cedilha Alguns outros assentos ficam em lugares diferentes Do teclado brasileiro Então isso mudou um pouquinho a minha experiência Mas eu achei que eu ia detestar Ia ser muito difícil de me acostumar Mas foi bem rápido Já estou também acostumado Em uns 3, 4 dias Eu já estava digitando Praticamente como se eu sempre tivesse teclado americano E por fim Aqui na parte teclado e trackpad Vou mostrar agora o trackpad Ele é bem maior do que o notebook Windows Então é uma experiência muito boa Tem vários atalhos para fazer Aqui vou botar o Magic Trackpad do lado Aí ele é maior Obviamente esse aqui é bem maior que aquele ali Mas perto de um trackpad que eu já tive De todo o notebook que eu tive Windows Esse aqui é bem maior E ele tem muitas funções Muitos atalhos Muitos gestos Isso é muito interessante E faz uma diferença absurda Para quem trabalha de fato No dia a dia com o notebook da Apple No caso o MacBook Então assim Isso eu gostei bastante também Eu vou fazer um vídeo dedicado a gestos Mas vou mostrar alguns agora Então por exemplo Se eu pegar 4 dedos e fizer assim Olha só Ele mostra todos os programas que eu tenho aqui Inclusive eu separei alguns em pastas Para não ficar bagunçado Então o que eu uso O que eu não uso tanto Eu deixo nessa pasta aqui Eu posso criar várias pastas Eu só criei uma com as Que eu nomeei como outros Que são os aplicativos que vem com o sistema Aí os que eu não uso Eu deixei aqui dentro E o que eu uso mais Eu deixei aqui fora Então calculadora Programa de e-mail Safari App Storage Ajustes do sistema Aqui o Photoshop Final Cut Pro Luma Fusion CapCut iMovie Trello Freeform Pages Todos esses aqui Os importantes Eu deixei aqui fora Aí você vai perguntar Edu, você já jogou com o MacBook? Eu baixei poucos jogos O que eu mais jogo é o Tibia Alguns vão ironizar Mas é o jogo que eu gosto Então assim Eu não comprei o MacBook Air M2 Para jogar Se vocês quiserem Eu posso testar jogos nele Mas de fato Eu só baixei o Tibia Para de vez em quando Bateu aquela nostalgia Eu vou ali e jogo rapidinho É um jogo que eu jogo desde Quando eu era pequeno Então eu jogo mais em consoles Eu tenho Playstation 5 Então eu acabo jogando no Play Quando eu quero jogar de fato E aqui a única coisa que eu botei Foi o Tibia mesmo Outro gesto que eu ativei aqui No trackpad São os três dedos Você arrasta E ele vira como se fosse O clicar do Windows Então ao invés de eu ter que Clicar e segurar Como eu faço aqui Pode fazer também assim Eu botei três dedos Então você faz assim Três dedos e pronto Quero selecionar uma pasta E arrastar Ao invés de ter que Clicar e segurar E arrastar Eu só pego um três dedos E arrasto pra onde eu quero Então esse gesto aqui Eu adicionei Você pode configurar isso tudo Lá em ajustes Aí vai em gestos Trackpad E aí você consegue ativar Outro gesto Não vem tudo ativo aqui Você vai ativando Conforme você preferir Dois dedos é como é no Windows Então você clica ali E abre as opções Tanto aqui no desktop Como aqui na pasta E tudo mais Então sempre é assim Dois dedos Bem padrão Aqui embaixo A parte da dock Eu diminuí um pouco O tamanho dela No começo eu até deixava ela oculta Eu ocultava E aí quando eu botava o mouse Aqui embaixo ela aparecia Mas eu não gostei dessa experiência Como eu venho do Windows Eu estranhei bastante Essa área morta Aqui dos lados da dock Você até pode maximizar Aqui o programa Mas aí ele maximiza tudo Vira uma É até interessante isso Mas no meu dia a dia Eu preferi me acostumar Com essa área morta Você vai dizer Tá mas no Windows Também tem A parte aqui dos atalhos Dos programas E tudo mais Só que O que que eu entendi Que me gerou essa estranheza É que a dock Ela fica aqui Tipo assim Ela fica centralizada E aqui não tem nada Então pra mim Isso gerou uma estranheza No Windows no caso A gente tem como se fosse Essa área aqui de cima Fica o horário Fica o botão do Windows E tudo mais Configurações Fica tudo Então a área de baixo Toda é usada E no Mac OS Eu acabei estranhando um pouco Mas me acostumei muito rapidamente No início Como eu disse Eu até deixei ela oculta Mas eu achei que Toda hora tinha que ficar Botando o mouse aqui embaixo Pra poder mexer Então eu acabei preferindo Diminuir um pouquinho O tamanho dela Pra fazer isso É só vir aqui nessa linha E você consegue diminuir E aumentar É bem tranquilo de mexer Na dock Eu também deixei aqui Os programas principais Que eu estou usando Então notas Lembretes O Trello Que eu uso bastante Pra organizar meus vídeos O Photoshop Eu fiz a assinatura original E estava numa promoção Se eu não me engano Eu estou pagando Vinte e poucos reais por mês Então achei um preço muito bom O Luma Fusion Que não é o editor Que eu uso bastante Esse não é o que eu mais uso Mas eu estou usando De vez em quando Comprei o Final Cut Pro Numa promoção Inclusive vou deixar o link Pra você comprar o seu Aqui embaixo Direto da Apple Tem uma promoção Que você compra E aí paga menos da metade Do valor Só do Final Cut E vem outros programas juntos É um pacote estudantil Mas que todo mundo pode comprar Não tem problema nenhum Então eu fiz a compra dele Pra aprender a usar Eu sempre usei o Vegas No Windows E aqui eu estou aprendendo A usar o Final Cut Pro Ele é um programa muito bom E você paga só uma vez Não tem que pagar mensalidade Como é no Premiere Por exemplo Deixei também o Safari Deixei aqui fotos O programa de e-mail Aqui nós temos Todos os programas instalados Como eu já tinha mostrado Pra vocês E aqui nós temos o Finder Que nada mais é Do que o gerenciador De arquivos do Macbook Falando nisso No Macbook O fechar, minimizar E também o maximizar Fica tudo aqui na esquerda O que é o contrário Do Windows Que eu estava acostumado Mas isso Eu me acostumei No mesmo dia Foi coisa de dois minutos Já estava bem adaptado Uma coisa que eu achei Bem estranha No Mac É que pra fechar É que pra fechar Por exemplo Eu fechei aqui Eu não fechei Mas continua aberto aqui Pra fechar de verdade Você tem que fazer Comande Q Você pode tanto ir no aplicativo No programa aberto E apertar Comande Q Como pode vir no tab aqui Por exemplo O meio E apertar Comande Q E aí ele fecha Pra sempre Ele foi fechado de verdade O Finder Sempre fica aberto Porque o gerenciador de arquivos Não tem como fechar ele Então Esse fechar de verdade Do Mac Eu achei um pouco estranho Mas também já me adaptei Já me acostumei E ele gerencia bem a energia Se você deixar tudo minimizado Ou não fechar De verdade Quando você aperta no X aqui Ele fica aberto Segundo plano Mas sem usar Processamento Nem bateria Ele só fica lá aberto Quietinho na dele Então não vai gastar Bateria do Mac E nada Nada mais Então isso não me incomodou Só é um jeito diferente Na doc Eu também coloquei aqui Os atalhos Do que eu mais uso Então canais Aqui são alguns canais No YouTube que eu tenho Então eu deixei as pastas Direto pra eu poder abrir E aqui eu deixei aqui Os canais Que quando eu tenho Um vídeo editado Alguma coisa que eu tenho que revisar Já fica nessa pasta Então eu deixei o atalho ali Como não tem nada Não aparece aqui Aqui por exemplo Nessa pasta Nós temos várias pastas Então aparece Isso eu achei interessante Fica tudo Quando você aperta Não tem que ir na pasta Pra depois clicar E abrir o arquivo Alguma coisa Não Já aparece aqui A lista de arquivos Por exemplo Downloads não tem nada Aparecer aqui Eu não preciso ficar Abrindo a pasta Downloads por exemplo Nesses dois meses O MacBook Air recebeu Duas atualizações E eu não percebi Grandes mudanças Ele continuou de boa Eu não tive nenhum problema Nenhum Nada travou nele Até agora Tudo que eu usei Funcionou muito bem E eu estou gostando Bastante da experiência Uma coisa que eu senti Muita diferença De fato Quando eu Comparado aos Notebooks Windows Que eu tive Com o MacBook Air M2 É que a bateria Dura muito Cara Eu chego a usar Assim Mais de dois Três Quatro Dias Trabalhando E tudo mais E a bateria Dura Então assim Se você vai usar O MacBook Principalmente para ler e-mails Responder e-mails No meu caso Eu respondo bastante Parceiros E tudo mais Dos canais Que eu tenho aqui no YouTube Para ler notícias Publicar vídeo no YouTube E essas coisas Vai durar muito Muito tempo A sua bateria É claro que Para editar E renderizar vídeo Vai um pouco mais De bateria Mas um ponto Que eu senti Que é bem interessante No MacBook É que diferente Dos computadores Windows Que eu tive Por exemplo Eu tive o ACN Nitro 5 Que é um notebook gamer Poderoso até E o que eu percebi Quando ele ficava Fora da tomada Ele perdia performance Então a renderização Era mais lenta E eu sentia ele um pouco Mais lento Mesmo sendo um notebook gamer Eu sentia isso E também a bateria Ia embora muito rápido Duas, três horas No máximo A bateria acabava E aqui não Eu consigo editar vários vídeos Vários vídeos Renderizar vários vídeos A performance se mantém a mesma E a bateria dura muito tempo Horas e horas De verdade Para você que está pensando Em comprar o MacBook Air M2 Para editar vídeos Eu posso dizer que Na minha experiência Está nota 10 Os meus vídeos Geralmente eu filmo Em Full HD 60 fps E não senti nada travando Eu estou usando o Final Cut Pro Original E eu não senti nada travando Tudo muito tranquilo A renderização é muito rápida Aí você vai dizer Mas Edu Eu quero renderizar E editar vídeos No Final Cut Pro No MacBook Air M2 Em 4K Ele aguenta? Até o momento Eu não editei nenhum vídeo Em 4K Porém Eu vi feedback De pessoas que usam O MacBook Air M2 Em agências Ou que são editores De vídeo profissionais E tudo mais E todos falaram a mesma coisa Que ele aguenta tranquilamente 4K até 60 fps Vai de boa E arquivos mais pesados Você também pode usar o proxy Do próprio Final Cut Ou de qualquer outro editor de vídeo Então ele reduz a qualidade Enquanto você está editando E na hora que você renderiza Ele puxa a qualidade cheia Então resumindo Você pode usar de boa O MacBook Air M2 Para editar seus vídeos Que não vai ter problema Como eu estou mudando Todo o meu setup Windows para Macbook Eu comprei o Final Cut Mas você pode comprar Ou softwares de edição Que são muito bons aqui Você tem por exemplo Premiere O DaVinci Resolve Então tem vários editores Que você pode comprar Ou assinar Para usar no MacBook Air M2 Mas eu preferi o Final Cut Pro Porque sempre ouvi muito bem Muita gente falando muito bem Do Final Cut Pro E também porque eu quero Ter uma experiência 100% Apple Para ver o que eu gosto E o que eu não gosto Por enquanto De todo esse ecossistema A Apple A única coisa que eu não gostei Foi o Magic Mouse Eu estou acostumado a usar Mouses gamers Com bastante DPI De resolução no sensor E eu senti Que o Magic Mouse Peca nisso Eu gostei muito do Magic Mouse Na parte de gestos em cima Ele não tem botões Ele tem uma parte lisa Que você pode fazer gestos Assim como faz No Trackpad E no Magic Trackpad Então você consegue fazer isso No próprio mouse Isso eu achei legal Mas o sensor lento Eu achei muito ruim Eu espero que a Apple lance Um Magic Mouse novo O quanto antes Com um sensor de fato Mais poderoso Com maior resolução Falando em ecossistema Apple Eu tenho o iPhone 14 Pro Max Comprei também o iPad Estou fazendo vários vídeos aqui E de fato Isso que falo do ecossistema Apple É verdadeiro Não existe nada parecido Do que eu já tenha testado Em outras plataformas e marcas Como tem na Apple Você tem um ecossistema Realmente verdadeiro E muito funcional Então por exemplo Eu consigo gravar no meu iPhone E já apertar um botãozinho Via AirDrop E transferir tudo Para o Macbook Em questão de segundos Mesmo vídeos pesados Então assim Eu seleciono lá 20, 30 quilos Pesadíssimos de vídeo Que fica com gigas e gigas E em questão de segundos Já está no meu Macbook Pronto para eu começar a editar Isso eu achei muito legal Inclusive eu reto Para que a Apple um dia Faça uma câmera Porque imagina Por exemplo Estou filmando agora Nessa câmera aqui Imagina eu ter o AirDrop Na câmera É só clicar E vai para o Mac E isso seria incrível Então Apple Por favor desenvolva uma câmera Bem top Com o AirDrop Ou fecha uma parceria Com a Sony Com a Canon Com a Nikon Para eles poderem usar o AirDrop Porque realmente é muito funcional Voltando a falar do ecossistema Tem uma função muito interessante Que você Dependendo do aplicativo Que você abre No Macbook Automaticamente ele puxa a imagem Da câmera do iPhone Você tanto pode usar a webcam Que temos aqui no Macbook Que é Full HD Ela é muito boa Mas claro que a câmera do iPhone É bem superior Então você consegue usar a câmera Do seu iPhone Direto ali Sem você ter que fazer configuração nenhuma Inclusive eu vou mostrar para vocês Como é que funciona Vem comigo Então vamos lá Vou mostrar para vocês aqui Vou abrir o FaceTime Olha só Ele vai usar a webcam Inicialmente a webcam Do próprio Mac Ela é Full HD Nessa versão do M2 No M1 Ela era só HD Então a qualidade dela é muito boa Como vocês estão vendo A qualidade é muito boa É muito nítida Tem as cores muito boas mesmo Ali ele acende um ledzinho Para dizer que a webcam está em uso Então isso é uma parte da privacidade Que ele vai mostrando E você pode simplesmente Vir aqui nas configurações E usar a câmera do seu iPhone Meu iPhone está aqui do lado E eu venho só em vídeo E aqui ele fala câmera Aí tem a câmera FaceTime Full HD E câmera iPhone de Eduardo Você clica aqui E pronto Ele vai puxar Leva uns segundinhos E já vai puxar Olha só Já estou usando a câmera Do meu iPhone Olha só Então eu posso andar com o iPhone Pelo meu escritório E ele está lá Usando a câmera Com uma qualidade muito alta Porque a câmera do iPhone É muito boa Olha só E tudo fica muito lindo Como eu estou usando o mesmo ID Nos dois Eu não preciso autorizar esse uso Eu posso pausar e desconectar Quando está aqui Mas ele não pede para eu desbloquear o iPhone Nem nada Quando eu venho aqui Simplesmente Ele já ativa automaticamente Então agora eu vou mudar Vou voltar para a webcam Aqui do Mac E está aí Então esse tipo de coisa Do XSistema é muito legal Transferir arquivos é muito fácil Mudar aqui a câmera É muito legal também Tem várias outras coisas Do XSistema Se vocês quiserem Eu posso fazer um vídeo Só de XSistema Apple Mas assim Muito bom Estou muito satisfeito Eu também acabei fazendo Assinatura do iCloud De 200GB E estou pagando R$10,90 E acaba sendo um valor muito justo 200GB de armazenamento Na nuvem Por R$10,90 Se não for o mais barato Com certeza é um dos mais baratos De serviços de armazenamento Na nuvem Então você fica tranquilo Está tudo lá Em backup automático Eu acabei ativando o backup automático Em todos os meus dispositivos Então por exemplo No MacBook Air M2 Se eu deixo tudo Na parte do desktop Ali na home Ou na pasta documentos Ele faz automaticamente Backup para o iCloud E no iPhone E no iPad também A mesma coisa Além disso Claro As fotos que eu tiro no iPad No MacBook Ou no iPhone Ele também automaticamente envia Para o iCloud Para a nuvem E eu acabo tendo os arquivos Importantes E também todas as fotos e vídeos Em todos os dispositivos E caso 200GB seja pouco Para você Lembre-se 200GB R$10,90 Mas também tem o plano De 2TB Por R$34,90 Por mês Então o armazenamento Não vai faltar Lembrando O meu MacBook Air M2 É a versão com 8GB De memória RAM E 256GB De armazenamento Por enquanto Para mim Está bem tranquilo Está servindo Eu fiquei um pouco preocupado Na parte de renderização E edição de vídeos 8GB Será que vai ser pouco Ou vai ser muito Num computador Um Windows Seria pouco Mas aqui No MacBook Com sistema da Apple Está de boa 8GB Está rolando Está bem tranquilo Renderizando Editando Sem trava nenhuma Está bem tranquilo mesmo O sistema da Apple Acaba que precisa De menos memória RAM Do que um Windows Por exemplo Então meus amigos Esse foi o meu vídeo De quase 2 meses Com o MacBook Air M2 Meu primeiro MacBook Eu sou um usuário Sempre fui um usuário Windows E agora estou vindo Para o ecossistema Apple E estou gostando bastante Eu tentei ser o mais completo Possível nesse vídeo Então se você está pensando Em comprar um MacBook E está preocupado O MacBook Air M2 Ele é lento Ele esquenta muito Não Ele não esquenta Ele realmente Surpreende bastante Nessa parte de dissipação De calor O processador M2 É muito poderoso E acaba economizando Muita bateria E também não esquenta Tanto como um processador Tradicional Windows Por exemplo Então se você está pensando Em comprar um MacBook Air Seja o M1 Ou o M2 Pode ir de boa Eu tenho uma amiga Que tem o M1 Usa para editar vídeos também E vai tudo muito tranquilo O sistema operacional Da Apple Ele é muito bom Em gerenciar Memória RAM e processador Eu acabei comprando O MacBook Air M2 Com 8 GB de memória RAM E eu pensava Nossa, será que 8 GB Vai aguentar? E aguenta tranquilamente Ele gerencia muito bem A memória RAM E eu também peguei A versão com 256 GB De armazenamento Que por enquanto Está bem de boa Porque eu acabo Editando meus vídeos Já mandando para a nuvem Então não fica ali Ocupando espaço E também o MacBook Air M2 Ele tem um sistema inteligente Que mesmo que você Não delete os arquivos Quando você manda para a nuvem Se ele percebe Que você está precisando Daquele espaço fisicamente No seu armazenamento local No seu armazenamento do MacBook Ele deixa Como se fosse Meio que oculto o arquivo Aí você Ele não fica de fato No seu MacBook Ele fica na nuvem E aí quando você vai usar Ele baixa rapidamente E aí você consegue usar localmente Inclusive esse sistema inteligente De armazenamento na nuvem E armazenamento local Eu achei muito bom Mas é isso meus amigos Espero que vocês tenham gostado Se tiverem ficado com alguma dúvida É só deixar aqui nos comentários O link de hoje eu comprei Os meus dispositivos Apple Seja o iPhone Magic Track Pad MacBook Air M2 iPad Está tudo aqui na descrição Onde eu comprei Para você comprar o seu Se assim você quiser Um forte abraço E até o próximo vídeo Fui!